Albert, vamos falando agora também de esfaqueamento, porque esse final de semana uma festa julina terminou aí com duas pessoas esfaqueadas em um distrito aqui em Três Lagoas, Albert? Verdade, Ana. Foi uma dupla tentativa de homicídio que foi registrada na madrugada de domingo no distrito de Garcias, aqui em Três Lagoas. Esse fato aconteceu por volta das duas horas da manhã. A Polícia Militar foi chamada para comparecer até a unidade de pronto atendimento comunitário, onde uma pessoa vítima de esfaqueamento estava lá, então teria dado entrada. Os familiares informaram que estavam aí no distrito de Garcias, estava ocorrendo aí uma festa julina e que várias pessoas de fazendas vizinhas e pessoas aqui de Três Lagoas estavam no local, Ana. E aí estava todo mundo ali festejando, houve aí um desentendimento entre alguns moradores aqui de Três Lagoas com as pessoas do distrito lá e aí durante discussões os Três Lagoenses aí teriam iniciado uma briga, né? Estavam armados aí com canivetes, agrediram aí várias pessoas do distrito lá de Garcia e o homem acabou sofrendo um corte, né? Próximo à nuca e outro nas costas. As vítimas foram levadas aí por familiares até a unidade de pronto atendimento comunitário, receberam cuidados médicos e a identificação dos autores, né? Não foi informada à polícia militar devido os autores não serem lá, né? Do distrito, ou Ana. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário como dupla tentativa de homicídio. Portanto, infelizmente, uma festa, né? Que era para acabar super bem, acaba tendo esses desentendimentos aí entre algumas pessoas e aí acabou aí com pessoas feridas, indo até para a unidade de pronto atendimento comunitário e a polícia vai conseguir, vai seguir investigando e identificar quem foram essas pessoas que acabaram esfaqueando, né? Os moradores aí do distrito de Garcia, Zana. Pois é, lamentável, né, Albert? Tudo por conta de uma festa, tudo para terminar feliz, né? Pessoal se divertindo, aproveitando e acaba aí em tragédia. Lamentável, essa situação. Mas nós tivemos mais ocorrências registradas aí neste final de semana, Albert? Tivemos sim, Ana. Mais uma ocorrência aqui em Trasagoas. Na manhã de ontem, a polícia militar flagrou aí um motociclista, 18 anos, presta atenção nessa história. Estava trafegando na contramão pelo bairro Jardim Alvorada aqui em Trasagoas e aí com o motociclista aqui em Trasagoas foi apreendido também uma porção de maconha. Ele acabou fugindo em alta velocidade, percorrendo por diversas ruas e bairros aqui de Trasagoas e aí ele acabou, a polícia acabou perdendo aquele contato visual, só que a polícia pediu apoio, viu? O efetivo da polícia aqui em Trasagoas é muito grande, conseguiu aí pedir o apoio, fizeram um circo. Esse motociclista acabou desobedecendo mais uma vez a ordem de parada. Deu trabalho, viu, Ana? Mas aí a polícia conseguiu parar esse motociclista. Além dessas infrações de trânsito cometidas, ele não possuía habilitação, estava de chinelo, ele estava aí de chinelo, não pode andar de moto de chinelo. A motocicleta também estava sem os retrovisores. Pronto, estava tudo errado aí para esses motociclistas. E foi localizado também no bolso uma porção de maconha. Ele foi preso, a motocicleta foi removida por parte do Detran e aí ele ficou à disposição da autoridade policial. Portanto, aí esse jovem de 18 anos acabou dando um imenso trabalho para a polícia, né? Colocando a vida dele em risco e a vida de outras pessoas. Só que a polícia conseguiu pará-lo, conter-o, levou para a delegacia. Moto presa, ficou à disposição do Detran e ele também à disposição da justiça. Ana Cristina.